Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todos o que? .com.net ou .org Escolhe Pessoal, é o seguinte, vídeo curtíssimo Ah, esse cara fala que é curto, mas nunca é É sim, não vou ensinar nada hoje Mas vou mostrar Vou mostrar para o pessoal que nos segue Para o pessoal que está sempre aí mandando mensagem Que está curtindo, que está se inscrevendo Que está tocando aqui Isso aí pessoal Youtube manda cobrar o sininho Eu peço, eu não cobro Se inscreve quem desejar E mantenha-se aqui mandando mensagem, quem quiser também Agora pessoal, está lembrado aí Aquele que nos segue e aquele que não nos segue Mostrei um tempo atrás Transistor de potência Qual era? Não lembro ST, não lembro se era ST Transistor de potência Indutor Mostrei o indutor Mostrei o indutor Está lá no Instagram Rodrigo, mas qual é o Instagram? Eletrônica para todos Eletrônica para todos BR Instagram Tem fotos, tem tudo lá pessoal E aí, meu querido amigo André Quintal Não sei se ele considera tanto quanto eu considero Mas não tem importância, eu considero Bom, falou Não, você vai fazer isso Teve um outro rapaz que falou Não, você vai fazer aquilo Eu falei assim Sim, é verdade Várias ideias Mas, sabe o que aconteceu? Como assim? O que é isso? Eu postei no Instagram pessoal E não tive condição Nem tempo hábil E útil Porque vocês sabem Quem já acompanha A gente não trabalha com eletrônica Isso aqui é Não é o hobby E nem sou o maker total Mas a gente tenta pegar o hobby O robismo O makerismo E fazer alguma coisa Para vocês poderem aprender Nada que seja Supérfluo Dos supérfluos O mundo já está lotado Ou a gente entra no eletrônico Para aprender alguma coisa Ou então Des inscreva-se do canal Goodbye, my friend Enfim Sabe o que aconteceu? Um seguidor, cara Eu não vou falar o nome dele agora Mas um seguidor Ele pediu para não falar Ele doou É isso mesmo Ele doou Equipamentos Componentes eletrônicos Placa eletrônica Pessoal Para a gente montar aqui No canal eletrônica Para tudo Nessa bancada aqui Que vocês conhecem Aquela que a gente desenha Aquela que a gente monta Um Aquecedor Por indução magnética Cara Eu estou muito feliz Com isso Estou muito lisonjeado Não podia deixar de gravar Esse vídeo Já a alta Hora da madrugada Vlogão número 18 Eu acho E Ó Está aqui Rodrigo É um unboxing? Nada de unboxing E esse nome em inglês Unboxing Não é unboxing não Abra a caixa Abra essa caixa Já abri Só botei um elástico Aqui para segurar Por quê? Porque ainda me falta Um componente Que na verdade Não é um componente É um pedaço De fio rígido Para que eu possa montar O indutor No nosso aquecedor eletromagnético Mas eu quero mostrar para vocês Que e quais componentes A gente recebeu Vem para cá Está aí pessoal O cameraman está pegando Que é a diretora Nossa querida Carolina Martins Esposa Diretora Tudo mais Vou acender luz aqui Para vocês verem melhor Pessoal Olha isso O que mais? Precisa de mais luz? Acho que sim Mais uma Ela diz que está bom Mas eu não sou muito satisfeito Não Isso aqui é só A etiqueta Deixa para lá Veio de onde? Está aqui Que desenho bonitinho Arigatouro Viu? Entendeu tudo Beleza Olha isso pessoal Cara O motor está girando ali Porque o circuito está ligado Vou desligar aqui Que é aquele nosso último PWM Olha isso Olhem isso Até manual Está bom Vamos ver Vamos ver qual é desse manual aqui Isso aqui eu não abri ainda não Joga tudo para cá Sai daí Só não pode perder Sai Vocês gostam de ver tudo Igual eu Saco vazio Tem mais coisa aqui dentro Beleza Vamos para cá Olha isso pessoal Olha Tem mica isolante Olha que legal Deve ter outra Olha aqui Olha o carão aí Eu falei desse cara Diretora Consegue mostrar aí qual é? Está aí É o P250N E RFP250N Cara Isso aqui suporta uma corrente braba Show Tem um aqui para essa mica Tem uma outra mica isolante Então tem que ter outro cara Olha aí Está aí Olha Resistor de potência Acho que é 2 watts Aqui pessoal Olha aí E é de precisão 5 linhas Tem um outro aqui Borne Borne bacaninha A parafusado Está aí Tem um outro aqui Beleza Olha o indutor Pessoal Toroidal Olha aí Que bonito A diretora diz Que bonito É bonito mesmo Bacana Olha os nossos famosos MKP Pessoal Olha isso aí Olha o Ah é eletrolítico Rodrigo É um capacitor Do tipo MKP Pessoal Não é eletrolítico não Mas suporta Uma alta tensão Cara Excelente Para temperas indutivas Mesmo Temos 2 dele 2 Beleza Olha E o cara Ainda mandou Dissipador De calor Olha aí Olha aí É de alumínio Isso aqui pessoal Alumínio preto Já vem até Com os pezinhos Ali ó E só falta Parafusar Está lá Os furinhos Está vendo Diodo Resistor Diodo Não sei se é zener Acho que não Parafuso E a placa Está bonita Olha aí Está bacana Placa de circuito Impresso Olha a largura Das trilhas Pessoal Isso indica A corrente Que vai passar Placa Dupla face Eu sou Costumado A deixar as coisas Cair mesmo Então vocês Já estão Acostumados Olha lá MKP MKP Vai vir Indicipador Aqui Aqui Bom pessoal Uma hora Vou montar Isso aqui Não montei ainda Por quê? Porque é preciso Do indutor Onde a gente Vai botar A parada de ferro Eletromagnética Ali Ferromagnética Para poder induzir A tensão E ele esquentar Eu não tenho ainda Beleza Vamos lá Para o manual Apasta aí Olha aí O manual Vai ficar assim Pessoal Olha aí Ou deveria Olha aí Está me faltando Isso aqui Eu não tenho Fio Para fazer Num diâmetro Bacana Para fazer O indutor Eletromagnético Para o material Ferromagnético Está vendo Pessoal Mas Rodrigo Isso aqui É um o quê? Isso aqui É o quê? Pessoal Isso aqui É um Flyback É um transformador De alta tensão Utilizado em televisores De tubo A galera mais jovem Aí Ah mas é Mais televisão De LED Ou LED Blá 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 Não sabem nem O que é isso Então aprende agora Temos aqui Um flyback Utilizando Uma televisão De tubo Não é não? Lá do tempo Da vovó Mas também Eu utilizo até hoje É isso aí Do nosso tempo Rodrigo Velho Olha aí Esquemático eletrônico Da parada Isso é bacana Está aí E meio que um fritz Manual aqui Legal Agora Interpretem vocês aí Lê para mim Dá para ler né 470 ohms de 2 watts 10k 1 quarto de watt Blá 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 Mas e aí Eu não entendo coisa nenhuma Me desculpa E só veio manual Em chinês Pessoal Legal Rodrigo Veja as fotos É o que eu vou fazer né É o jeito Beleza E para finalizar O que tem dentro dessa caixa aí Bom Vamos lá Olha aí É o próprio Transformador De alta tensão É o Magnetron É o Jaspion É o Jiraya Não Não é não É o Flyback Pessoal Olha isso aqui É o Flyback Ajuste de foco Screen Tá Olha lá Screen Focus Aqui ó Onde vai na TV Ah A diretora pergunta Para que serve isso Para a gente Depois de montar Essa plaquinha Conectá-lo nela Não temos o indutor Mas também presta aqui Olha aqui Temos aqui A bobina dele Tá vendo ó Externa Olha aqui Os imãs Isso aqui é imã Tá O imã não Mentira Isso aqui é ferrite Tá É um material É um material de ferrite Onde vai induzir a tensão E pessoal Ele vai gerar uma tensão aqui Muito maior Lá na casa dos 20 mil volts E aí vai fazer o que Ele vai criar um arco Um arco De tensão Aquele famoso arco Photovoltaico Como o que? Como isso aqui ó Acho que eu vi uma foto por aqui Vamos lá A gente vai Isso aqui ó Olha lá Transformador Flyback Um fio E a bobina E a outra ponta Ó Ele cria E gera tanta alta tensão É o mate né Muito alta tensão Que cria um arco Tá De voltar De tensão E tá ali ó Bom Não sei Não testei ainda Vamos ver se dá Eu não tenho ainda Esse cara aqui Tem que fazer Mas esse aqui eu já tenho Só que eu não vejo muita intuição Eu não vejo muita razão De montar essa parada Porque eu não quero dar choque em ninguém Mas esse aqui sim Porque tem materiais aqui Que eu quero dobrar De ferro E não consigo Eu tenho que utilizar Tipo isso aqui ó A moça Tá Que tá bem aqui Mas que não é a mesma coisa Porque o material muitas vezes quebra Então pessoal É isso aí Estamos aqui ó Veio da China essa parada eu acho É Tudo vem de lá né Tá aí ó E esse aqui já dá pra ligar ó Tem o center tape Que tá aqui E as duas pontas Que vai induzir uma tensão aqui dentro E aí meu amigo Por aqui ó Vai sair uma bomba Alta tensão Baixa corrente Mas Não queremos tomar Nós não queremos tomar esse choque Bom Vem mais o que ó Caixa vazia Tem mais nada E é isso Recebemos É um presentaço O cameraman pega aí E ó Querido seguidor Pediste pra não falar teu nome Obrigado por ser singelo Obrigado pelo presente Obrigado por tudo E a todos que aqui eles oferecem materiais Pra gente testar aqui O que mais vale é a tua confiança Não sou o doutor Nem você o professor Nem você o senhor Deus da eletrônica Mas aqui a gente tenta E quem já conhece eletrônica Para tudo ponto com Sabe Rodrigo Costa O cara lá tenta fazer Mas quando chega no limite Eu falo Passei pro outro Porque eu não consegui Humildade Honestidade Verdade Lealdade E amizade Podem escrever E eu vou responder Fiquem com Deus E o nosso patrocinador E não é puxa saco É porque ele é honesto Eu fiz o teste Eu comprei E o cara continua Cumprindo cada promessa Até hoje E produtos de alta qualidade Pessoal Mesmo com esse frete de 15 reais Agora que O produto importado É 15 pau 15 pau 15 pau Beleza Senhor Renan Loja ArduinoMega.com.br ArduinoMega.com.br Fizemos um vídeo Sobre um robô seguidor de linha O cara lá Vende o chassi Então Não, mas eu não tenho Microcontrolador LDR 555 Um par de resistor E o chassi Dá pra fazer Basta querer Pessoal Fiquem com Deus Toca o sininho Quem quiser se inscrever Toca o sininho Porque senão Você não vai receber A atualização automática E muito obrigado Por estar aqui até agora Um abraço Tchau AudioJungle 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 AudioJungle